Arroba, chão! Ele é social! O príncipe da sua frente! Se joga aí! Com o seu batom, eu te dei uma mensagem do banheiro Esse boato que eu te trai é verdade Tava escrito toda minha confissão Dei com atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem eu te traí Só rola no fim, você vai saber com quem eu te traí Isso me conta! Eu sou copiado no sorriso meu Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, hein? Eu choro agora, nem eu desliguei Ela me sua boca, nem o seu olhar Se eu te conheço, minha boca, cê vai me instigar Se eu vejo te destruir Ela tem outro peso Amor, eu te vi aí Com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse com você mesmo Se fosse com você mesmo Eu desliguei A moça no espelho E a guitarra relacionada E o parceiro que tem também, né? Eu desliguei Cada detalhe com quem eu te traí Só rola no fim, você vai saber com quem eu te traí Só vocês! Eu sou copiado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai no chão, é fora, nem o mês inteiro Ela me sua boca, nem o seu olhar Se eu te conheço, minha corra, cê vai me instigar Se eu vejo te destruir Ela tem outro peso Amor, eu te traí Com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse com você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse com você mesmo Alisson Silva O príncipe da sua vez Arroche, peste A moça da Carvalho E o seu peixe, amor Você mesmo